Mas é no palco do Ginásio Municipal que a Cochilha Nativista apresenta a sua principal atração. Foram 30 músicas disputando 16 vagas para o CD e o troféu Portal das Missões. A novidade deste ano do festival é o resgate ao estilo campeiro, com músicas alegres de fácil entendimento, como Xote, Rancheira, Milonga e Vaneirão. Para confirmar a preferência do público, a rancheira Surungo de Chão Batido conquistou a mais popular, de Luiz Onério Pereira, Beto Barcelos e Angelino Rogério, interpretada pelo grupo Raça Campeira. O Chiamamê, a Rosais de La Iberá, conquistou o terceiro lugar do festival. Letra de Roberto Mara e música de João Bosco Ayala Rodrigues, defendida por Robledo Martins. Ângelo Franco e Ângela Gomes interpretaram a milonga Rancho de Luz, que conquistou o segundo lugar, de Túlio Uraque, Carlos e Lela Gomes e Gibão Estrasabosto. O primeiro lugar da 17ª coxilha ficou para a milonga Sonho Estradeiro, de Lauro Corrêa Simões, Sabane Felipe de Souza, interpretada por João de Almeida Neto. A música sonha de verão para visitar o parque de exposições. O acampamento recebeu mais de 15 mil pessoas nesses quatro dias de coxilha. Segundo informações da polícia civil, nenhuma ocorrência grave foi registrada nos últimos dias. No final da tarde, já apareciam os primeiros sinais do cansaço. Teve gente que tentou se recuperar da festança mais cedo. A população deste acampamento se despede da coxilha. Super premiado no festival também levou a melhor. O ginásio municipal de Cruzalta ficou lotado para a final da 17ª coxilha nativista ontem à noite. 16 composições foram apresentadas no palco, na voz dos maiores nomes da música nativista. A música mais popular foi Surungo de Chão Batido, interpretada pelo grupo Raça Campeira, de Cruzalta. E a vencedora da 17ª coxilha foi Sonho Estradeiro, letra de Lauro Simões, música de Sabane Souza, interpretada por João de Almeida Neto. E quando os olhos, já cansado de horizonte, vão repisando trilha a trilha os corredores. Eu diria que mais importante do que vencer a coxilha, mais importante do que vencer qualquer festival, é manter uma... Pequenos, mas só no tamanho. A coxilha piá mostrou o talento de futuros grandes intérpretes. No sábado à tarde, a categoria piá taludo, de 14 a 17 anos, apresentou 12 concorrentes. Mas foi no domingo à tarde que o pavilhão 3 do parque de exposições ficou lotado. Milhares de pessoas foram assistir a nova geração da música nativista. A coxilha piá, para menores de 13 anos, apresentou 10 concorrentes que encantaram o público. Os vencedores se apresentaram no palco da 17ª coxilha do ginásio municipal. Na categoria piá taludo, a cruzaltense Simone Sács Oliveira interpretou a composição Entre Flores e Andorinhas, conquistando também melhor indumentária e melhor grupo instrumental. Na categoria piá, o paranaense Daniel Armando Matei, venceu a 13ª edição, interpretando a música inédita Querência Saudade Boa, de Ramiro Carlos Rebonstas. E também, escravo de saladeiro, conquistando o segundo lugar, melhor indumentária e melhor grupo instrumental. Mais uma vez, levou o troféu Portal das Missões e, novamente, melhor intérprete. Com a música Sonho Estradeiro. Mas essa é uma composição que aborda a circunstância devida que muitas pessoas que moram no interior do Rio Grande do Sul, se veem envolvidas pela circunstância de terem que ir para a cidade grande, de terem que abandonar o seu habitat natural. E, depois, a uma certa altura da vida, a saudade é maior do que a esperança. E, quando a saudade é maior do que a esperança, a gente... E, quando se lamenta, se faz composições um pouco tristes, como essa nossa. É uma composição de saudade. Eu diria que, mais importante do que vencer a coxilha, mais importante do que vencer qualquer festival, é manter uma... como eu tenho procurado fazer, manter uma postura ideológica dentro do movimento cultural, no sentido de não me afastar das raízes. Eu, sinceramente, não acredito na vitória. Eu acredito no trabalho. Eu acho que o troféu é uma postura ideologicamente bem definida, no sentido de que as minhas composições, as minhas interpretações, as minhas participações no movimento, de uma maneira geral, sejam bem identificadas com o homem do campo. Eu acho que o troféu é uma postura ideológica dentro do campo. Eu acho que o troféu é uma postura ideológica dentro do campo. Eu acho que o troféu é uma postura ideológica dentro do campo. Eu acho que o troféu é uma postura ideológica dentro do campo. Eu acho que o troféu é uma postura ideológica dentro do campo. Obrigado.